Fala minha gente, beleza Pura? Esse é Galactic Civilization 3, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Em primeiro lugar vamos nomear esse nosso planeta de Tethys. Um dos nossos inscritos pediu já dois episódios, Tethys. Pronto, tá nomeado. Se os senhores tiverem mais alguma sugestão, coloquem aí na seção de comentários. Nós temos quatro colônias na nossa civilização, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar a forma de governo, porque o nosso governo só permite quatro colônias. A gente atingiu esse limite, né? Aqui também só permite quatro. Aqui permite doze. E aqui permite doze também. Qual dessas aqui seria mais legal para nós? Emergence Coalition. Em tempos de crise nós precisamos de um governo que clama por completo controle. Let us... Deixa a gente esperar que eles controlar a crise no passado. Bom, o que vai dar para a gente de vantagem, né? Vai dar mais dinheiro, vai dar menos pesquisa. Essa é a desvantagem. Vai dar menos moral também. Ok. Só que a gente ganha bem mais dinheiro. A gente só pode esses. Esse aqui vai dar mais influência. Vai ter eleição. E a gente não pode declarar guerra, eu acho. Vamos acionar esse governo? Porque a gente não tem escolha. Tem escolha, né? Nós temos algumas escolhas, mas a gente tem que fazer. 26 semanas. Trocou. 26 semanas sem trocar, né? Ok. Então, agora a gente, se eu não me engano, já está em outra forma de governo. Assimilação da mídia. Tem eleição, tem tudo isso. Não mudou muita coisa, não. Mas... A gente já pode colonizar mais planetas. Inclusive esse aqui. Né? Que a gente tem já uma nave mandando para... Sendo mandada para ele. Construtor. Ok. 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 Ele vai direto para Alpha Centauri, esse construtor. Vamos fazer uma base... Ou não, vamos fazer um shipyard aqui. Certo. Beautifully. Vamos passar o turno. Colonizar o planeta. Yes. Uma nova... Source of subterranean water. Uma nova fonte de água subterrânea foi descoberta. Que acessou... Pode ajudar a colônia. Dramaticamente. A água pode ser usada para aumentar a produção de comida. A gente precisa de comida. Banhos podem ser possíveis, por exemplo. Quais são as suas ordens? Eu acho que a gente não vai botar ninguém para tomar banho, não. Diverte some water. Food production. Ok. 10 de benevolente. 20 de aprovação. A gente não está precisando de muita aprovação. Né? Vamos pegar... Vamos ser pragmáticos de novo. Vamos ser pragmáticos de novo. Ou então... As pessoas precisam trabalhar duro. E oferecer água extra. 10 de malevolente. 10 de manufacturing. Não. Vamos ser pragmáticos. A gente ganha produção de comida. Que é o que a gente está precisando. Olha aí. Legal. Então esse sistema está bem... Está bem legal para a produção de comida. Aqui tem turismo também. E aqui... Riqueza. Ok. Seria um bom lugar para fazer um banco. Alguma coisa desse tipo, né? Interessante. E aqui... Trade resource. Um recurso para ser trocado, né? A gente pode trocar esse recurso também. É claro, né? Aqui. A gente pode fazer um upgrade. 23 semanas. Uma refinaria desse recurso. Ah... Bom. Por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto vamos fazer uma fábrica, né? Senão a gente não consegue fazer nada depois. Fazer uma fábrica primeiro. Essa... Essa nave está... Procurando por novos planetas. Novas possibilidades. Aqui já encontramos Tulium. Esse aqui encontrou... Nada nesse sistema, né? Absolutamente nada. Nós temos aqui antimatéria e antimatéria perto do buraco negro. Ok. E temos uma cápsula aqui também. Vamos fazer essa viagem até aqui. Crise de revolução. Um pequeno, mas... Um grupo de mascarados revolucionários foi incitado protesto nas construções do governo. No último ataque eles atiraram fogo no complexo de casa de duas pessoas foram mortas. Os revolucionários clamam que as mortas... As evidências... A incompetência do Estado atirando fogo, ok? Admitindo que começaram. Dez de moral. A menos por dez turnos. A gente pode chamar os revolucionários e encontrar e discutir melhoras no governo. Denunciar os revolucionários como criminosos. And task your police to bring them to trial. Trazer eles pra corte, né? Não, vamos tentar ver se a gente melhora o governo. Vamos ser benevolentes dessa vez. O governo que nem a gente tá fazendo não deve agradar muita gente não, né? O governo da mídia. Então a gente vai tentar conversar com eles. Pesquisa. Nós... Sistema de target, sistema de alvo. Ok. Vamos escolher uma nova pesquisa para nós. Especialização Interestelar. Hyperdrive Specialization. Moves mais um. É. Isso aqui tá importante. Isso aqui é bem importante. Fez a fábrica. Ótimo. Ótimo. A gente tinha que usar esses recursos daqui, né? Mais um de população aqui. Mais dois de população aqui. Que é muita comida nesse planeta. População. Três. Agora a gente pode fazer fazenda, né? Nesse planeta. Tá. Tá legal. De repente seria farm, né? Mais dois level to population. Será que se a gente aumentar a comida? Aumenta a... A população? Não sei, né? Não sei. Ajuda econômica. Laboratório 20. Aqui o potencial de construção tá muito pequeno, né? Outra fábrica não queria fazer. Vamos fazer uma fazenda então. Vai demorar um pouco, né? Vai demorar bastante. Pra falar a verdade. Cinco pontos de experiência. Hyperdrive Specialization. Ótimo. Muito importante pegar essas cápsulas. Mais 15. Aqui está o nosso cargueiro. Eu acho que ele tá indo pra lá ainda, né? Tá no caminho dele. Nós mandamos ele pro outro sistema no outro turno. Não sei se é isso a coisa a ser feita. Se é essa a coisa certa, né? Não sei se a gente encontra alguma coisa nesse sistema. Nada. Tem outra nave aqui? Não. Então essa aqui vai vir... Vai vir... Dar uma olhada nesse sistema aqui. Terra tá funcionando muito bem. Perfeito. Perfeito. Nós estamos ficando com pouco espaço, né? Eu acho que a gente tinha que abrir... Mais espaço na Terra. Vamos abrir aqui a Índia, por exemplo. Então a Europa do Norte... A Europa ocidental aqui. Tanto faz, né? Só não tem nenhuma diferença. Pode abrir até o Brasil também. Seis turnos. Vai rápido. Mais espaço. Marte precisava da mesma situação. Bom, nós temos dois espaços disponíveis ainda. Estarport também seria legal aqui em Marte, né? Tem um laboratório. Tem uma fábrica. Qual o potencial de Marte? Influência. Tá bem alta a influência, né? Aqui nós temos Helium's Ore. Isso aqui nos proporciona Helium's Ore. Muito fantástico, né? Dá grana... E dá manutenção também. São recursos, né? Bom... O que a gente pode fazer aqui? Marte é muito bom de influência. A pesquisa também é bom, Marte, né? Mais um laboratório. Comando Estratégico. Porto Estelar. Space Elevator. Vamos fazer Space Elevator. Aqui lhe dá alguma... Não... Não dá nenhum... Adjacente Level Bônus. Bom... Vamos ver qual é. Oferta de Comércio. Comércio. Sei. Não tá tão ruim não, né? Só que a grana eu acho que tá muita. Vamos oferecer zero. Eles aceitam? E aí a gente abre nossas bordas por 50 turnos. Será que a gente... A gente tinha que colocar para eles abrirem bordas também para nós. Tá interessante, viu? Bom, vou aceitar. A gente vai ganhar algumas tecnologias. Vamos dar... Algumas... A tecnologia de armas também. Eles são bem espertinhos, né? Eles são bem espertinhos. Ah, eles já não aceitam mais. Engenharia colonial mais nenhuma, né? Opa! Créditos. Até que tá interessante. Até que tá interessante. Eu queria muito que ele... Que ele pudesse abrir as bordas para nós. Não sei se esse Open Borders aqui vai dar... Bom, são três tecnologias contra três. Vou aceitar. Tá justo. E tem mais um recurso também. Fizemos a nossa primeira troca, né? O que é importante. Ganhamos um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de ponto de experiência. Aqui, aqui, eu queria fazer um Shipyard. Planetas Alpha Centauri. E a Terra também contribui para esse planeta. Se a gente quiser, a gente pode botar para contribuir, no caso. Alpha Centauri. Ah, ok. Ok. Então a gente colocou agora um. A gente poderia colocar a Terra também, né? Para influenciar. Distância, dois. Distância, quatro. Tetis, por exemplo, tá bem longe. Vamos deixar assim. Distúrbio em Repórter. Coming Pirates. Ok. Aham. Se eles desejarem para... To build legitimate colonies, and all better, but... E aí, vamos lá... E aí? Aham. Uhum. Pirataria precisa ser... Não... Não pode ser permitida para... Crescer. Uhum. Also, we can certainly make good use of the... Your new transformative world. Ok. Excelente. Nós podemos usar essa patética colônia como treinamento de exercício para nossa... frota, né? No one, ninguém will miss a bunch of pirates. Acho que eu vou ser pragmático aqui. Ele está reclamando que a gente invadiu o território dele. Invadir o território dele não, a gente está pegando os recursos, né? Aqui deve ter mais por enquanto, de repente. Nosso novo chipado, ok. Ok. A gente precisa fazer um constructor. Vamos fazer um constructor. Vamos fazer um constructor. A gente precisa de chipard aqui também. Aqui está fazendo o quê? Não, essa desgrama a gente não vai fazer não. Vamos fazer constructor também aqui. Constructor. Fazer logo dois. Não pode. Bom, tudo bem. Deixa assim. Hyperdrive especialization. Movimento mais um. Nova tecnologia. Processamento de recursos. Antimatéria power plant. Legal. Especialização diplomática. Também é muito importante, né? Eon Drive. Vai melhorar os nossos motores. Engenharia do solo. O Xeno Econômico está muito interessante. Tem várias pesquisas interessantes abertas agora para nós, né? Bean Weapons. Missile Weapons. Saiol. Pode ser interessante, hein? Antimatéria. Nós temos muita antimatéria. São dez turnos. Está difícil o seu escolho. Abre o general. Colégio de guerra. Invasão planetária. Que é bem interessante. Vamos fazer diplomática. Já faz um tempo. Novo cidadão. Vamos botar ele como... A gente não vê a lista dos cidadãos, né? Isso devia melhorar também. Empresário, vai. Vamos colocar um cidadão em Alpha Centauri. Já tem um cidadão aqui. Vamos botar um inseto. Vamos botar um inseto. Teto. Empresário. Temos dois empresários. Puxa vida. Por isso, tínhamos que saber quais são os cidadãos que a gente tem antes, né? Tínhamos que ver se tem uma anomalia por aqui. Vamos dar uma investigada. É, aqui não tem nada nesses sistemas. Praticamente nada. Só alguns recursos. Planetas mortos na grande maioria. Aqui nós temos já uma civilização. Nosso alcance está... Está interessante. Está ficando interessante. Nós estamos com bastante alcance. Deram um presente para a gente. Deram um presente para nós. 175 de crédito. Nós estamos gastando muito. Vamos tentar melhorar isso. Aqui não encontramos nem recurso, nem anomalia. Vamos vir para cá. Crise na galáxia. O seu encontro com os revolucionários foi produtivo E algumas novas medidas foram Come out of talks. Vieram das conversas. Infelizmente, isso encorajou outros grupos radicais. Violentas ações. Ok. Prontos para se sentar na mesa. E eles... Carelessly lead to even more deaths. Eles não ligam para mais mortos, né? Mais mortos. Não estão ligando para isso. Terminar o ciclo. Acalmar os grupos radicais E fazer... Deixar claro Que isso não é o caminho de chegar Em algum lugar. 16 de benevolência Menos 5% social por 25 turnos. Vamos tomar uma medida militar aqui no caso, né? Está ficando fora de controle. Vários grupos. O primeiro grupo a gente já atendeu. Já está de boa. Temos um construtor. Ok. A gente podia fazer uma mina de Durantium aqui. Durantium não é tão... Importante. Mas a gente pode fazer um shipyard aqui. Durantium a gente tem bastante. Primeira rota de comércio. Ah, legal. Legal, legal, legal. Com mínima cerimônia. Ok. Muito legal. Semiornia pequena. A gente fez... Um avanço grande. Legal, legal, legal. Está aí. Muito bem. Nós temos agora uma rota de comércio. O que... Já diminuiu um pouco nossas perdas, né? Vamos ver. Aqui parece que não tem nenhuma anomalia. Ele está expandindo bastante. Tem anomalia aqui, né? Passar no meio do terreno dele. Vamos ver o que vai dar. Mundo tóxico. Requer uma tecnologia especial que a gente não tem. Aqui está morto. E aqui nós temos esse Elerium. Temos algumas anomalias para cá. Os grupos radicais não estão facilmente acalmados. Não se acalmaram, né? Um raid numa nave com... Aham. É... Deram um ataque numa nave. Nossa. A crise... Está rolando. Está dando uma crise no meio do nosso império. Luta. Scout. Um misterioso... Um ocupante de uma nave unitária apareceu em órbita do nosso planeta. Nossas naves... A tarde. A gente já viu esse evento. Sensor power para todas as naves. Scout chip. Melhorar o sensor das naves. Se bem que a gente não precisa de muito sensor não agora, né? Nem de scout, na verdade. Vamos ver... Desculpa. Vamos ser benevolentes. Bônus de diplomacia. Governo interestelar. Consulado líder. Vamos para o comércio agora dessa vez, né? Vamos tentar fazer o comércio. Channel economics. A gente vai ter que trocar a tecnologia com outras civilizações que são amigas. Essa é a verdade. Se a gente quiser evoluir. Esse lado aqui não tem muito potencial de colonização, não. Só temos uma colônia aqui. Que, aliás, teríamos que fazer uma nave colonial. Esse tesouro errante está quase ficando pronto. Vamos fazer uma fragata. Eu tenho a impressão de que a gente não pode fazer algumas naves aqui. Uma oferta de comércio. É, ele não pode abrir as portas, né? Isso aqui está me incomodando. A gente daria uma infinidade de tecnologias para ele. Ele daria engenharia colonial. Não, nem pensar, né? Ele está muito longe. Se a gente tirasse alguma coisa aqui. Nós só temos duas tecnologias que interessam a ele. Eles têm várias tecnologias que interessam a nós. A gente vai ter que trocar várias tecnologias com ele. Senão a gente vai ter problemas. Encontro algumas anomalias, mas nada de mais. Vamos continuar essa exploração. Está pegando um recurso aqui, né? Durante. Esse mundo é perfeito. Classe 17. Mas ele tem tóxico também. Requer uma limpeza da atmosfera. Está com radioatividade. É, aqui está muito perto já dos domínios do... Da outra civilização. Bom, minha gente, eu vou ficar por aqui. O negócio está bonito demais. A gente está evoluindo. Vamos fazer esse chipyard. Não dá para parar. O chipyard. Ok. Tethys vai ficar com ele. E Corollove 1. Pronto. Pronto. Vou botar logo uma missão. Uma nave colonial. Ótimo. Essa nave poderia meio que voltar para cá. Eu vou ficar por aqui agora. Estou aguardando as dicas e conselhos de vocês para a gente continuar esta nossa grande aventura. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui. 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 Obrigado.